Na tarde de ontem, quinta-feira, 19 de maio de 2022, o Núcleo do Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia foi acionado para conter o incêndio em uma vegetação nas proximidades da Unidade da Polícia Rodoviária Federal de Alto Garças. O fogo também atingiu uma carreta que estava no acostamento da BR. O incêndio teria sido provocado através de uma colisão entre um trator e um poste. O condutor da máquina relatou que, ao fazer uma manobra, o trator colidiu com um poste de alta tensão que veio a cair no solo. O motorista, então, veio a se afastar por segurança. Foi quando as chamas rapidamente se alastraram, consumindo o trator e seus implementos. Já o responsável pela carreta disse que seu veículo estava parado às margens da rodovia, pois estava com problemas mecânicos e acabou sendo atingido pelas chamas. Cerca de cinco hectares de pastagem foram consumidas pelo fogo, que foi controlado com a ajuda de caminhão-pipa e tratores. Com imagens de Patrick Marlon, Luiz Otávio Borges de Alto Garças para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.